Oferecimento Bob Brasil Unbet Estamos começando aqui mais um Pergunte pro Vampeta Sem Corte Dê um like no vídeo, se inscreva no canal Tamo bombando Até o Bob tá com nós Vai de Bob, maior site de aposta Do mundo Do mundo, quem paga mais Vamos lá? Testou, tamo junto Pergunte ao Vampeta Ó, passando uma nave do caralho ali Agora eu li Rodrigo Bezerra Tavares Na sua opinião Quem é o jogador mais decisivo que vocês já viam? Manda um alô pro Campinense Malvadão O melhor da PDS De São Luís do Maranhão O jogador mais decisivo Que eu já vi Com certeza é o Romário Romário de Souza Faria Vacilou, baixinho era caixa Ah, na atualidade? Ah, velho, sem dúvida nenhuma Cristiano Ronaldo Vacilar, o homem faz gol Vamp, quantos gols você fez em toda a sua carreira? Responde aí Menos que o Rogério Ceni E mais que o Denilson Gostou? Essa é boa, né? É verdade Menos que o Rogério Ceni Olha, já tem cento e pouco E meu amigo Denilson Tá voando na band O Denilson não tem mais gol que eu, não Eu devo ter na minha carreira como volante Um em 76 80 gols Só no Corinthians pra 17 Vitor Lange, velho Vamp O gol olímpico é técnica Sorte aos dois Manda um abraço pra Campo Grande Mato Grosso Campo Grande, Mato Grosso do Sul Porque Cuiabá é só Mato Grosso E vendo visitar aqui Eu sempre vou lá assim Eu sempre vou em Campo Grande Ó, o gol olímpico Cara, eu já vi o Neto O Neto deve ser o cara no Brasil Que tem mais gol olímpico O Neto Marcelinho Carioca Será que bate bem na bola, velho? É técnica e jeito, viu? Às vezes o cara tem jeito Pra bater falta E não sabe bater, por exemplo, Marcelinho Bate falta demais Mas não tinha perfeição Que o Neto tinha pra fazer gol olímpico É muita técnica Eu nunca tentei Que não era forte nada disso Érico Oliveira Me responde aí, Vampi Pelas suas características Que características você daria pra um zagueiro Não daria nem pra um zagueiro Nem pro meio campo Nem pro meio esquerda Nem pro meio direita Eu não daria pra ninguém, irmão Eu comeria todo mundo Os caras querem me pegarem mesmo Tem hora que eu caio Mas não é porque eu quero não É porque ele me pegou mesmo Rafael Campo Fala, velho Vampi Das betecas europeias Quais são as mais calientes? As francesas? Italiana? Ou as holandesas? Eu sou um petequeiro internacional Geral, Suíça, Dinamarca Russa, Romênia Brasileiro então devora Todas as partes do Brasil Mas eu gostei mais das holandesas Nossa As holandesas, irmão Com aquele olho Naquela situação Não tem nada igual Olha a polícia passando aí Hugo Vieira Defina o Flávio Prado Em uma só palavra, Vampi Caralho, velho O Flávio Prado Em uma só palavra Amigo O Flávio é um grande amigo O Flávio se preocupa com todo mundo Ajuda os amigos É um dos melhores caras que eu conheci Pode futebol Tenho uma amizade com ele Com a família dele Amigo O baiano é mal Driba um Driba geral Fala, vampetão Fala, vampetão Você escuta os racionais? Sissi, qual a sua música preferida? Din, din, dó Eu uso moletom Tá, 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 tá O metrô vai passar Com gente de day Com gente de mal Mano Brau Segredor dos racionais Aquele abraço Para o velho Fizemos várias baladas Lá no Terra Brasil Meu amigo Guilherme Que Deus o teia Exacionais Foi chamado Furni Davi Velho Vampi Na sua opinião O Neymar não está Dribano como antes É ruim ou é bom? Porra, eu tô torcendo Para que o Neymar Cara, eu gosto do Neymar Não o conheço Como pessoa, nada Como atleta Como jogador Para mim Tá entre os cinco maiores Da história Do futebol brasileiro Mas para o Brasil ganhar uma Copa do Mundo O Neymar tem que estar em forma e bem Se não tivesse chance Nem uma E eu também não torço para o Brasil Tem vontade de embarcar No mundo das apostas esportivas? Se a resposta é sim Então vem para o Bob A casa de apostas Que promete simplificar Os seus palpites E ainda te dá Um super bônus De boas-vindas Até 800 reais Para dar os seus lances Cadastre-se no site Deposite E ganhe essa quantia Em apostas esportivas É isso mesmo Sem pegadinha E enrolação Você vai receber até 100% de quantias Até 200 reais No primeiro depósito 50% Até 200 reais No segundo e terceiro depósitos E 200% De 200 reais No quarto depósito Bob A casa de apostas Que vai turbinar seus lances Não deixe de conferir No Instagram O arroba Vai de Bob Na dúvida você já sabe Vai de Bob Vai de Bob Ponto com Bob O melhor site De apostas do mundo Agora no Brasil Brasil Unbet Vai de Bob Ponto com Belo Júnior Belo Vamp E essa treta do Belo Com o Denilson O Belo é rico Porque ele não paga o Denilson Logo Ele já deveria ter pago o Denilson Velho Essa treta é dos caras lá O mundo acompanha o Brasil O Belo deve uma moeda mesmo Para o Denilson Na época lá do Soeto Até hoje na justiça E não vai ser eu Que vou dizer para o Belo pagar E ele não vai ser o que vai dizer para o Denilson receber Eu também Eu tenho meus perrengues Então eu devo para umas pessoas também Ricardo Úngaro Velho Bob Qual é a diferença entre o primeiro E o segundo volante Você jogava em qual Qual o melhor Primeiro ou segundo volante Que você já viu jogar Mande um abraço Para a galera de Anagé Bahia Porra Mas quanto é rana aí Tamo junto Vamos lá Primeiro volante Normalmente ele fica mais Dando proteção Aos dois zagueiros Aos dois laterais E o segundo volante Ele sai mais É o que chega de surpresa Dentro da área É que consegue botar Um atacante na cara do voo É que desafoga Para os dois meias Ou para os dois pontos A depender De como for a forma de jogar E os dois Eu era segundo volante E os dois segundo volante Que eu mais admirei Tem três Três caras do mundo Que para mim Foi os maiores da minha época Com certeza André Inesta Que não era segundo volante Era no meio A jogava solta Kevin De Bruyne Joga demais E Lucas Modric Esse é monstro Foi o melhor do mundo Amo esses caras Thiago Pena Fala Messi Vamp Qual foi a partida Que você jogou Já confiante da vitória E teve surpresa Que o adversário Jogou muito Mande um abraço Para São José dos Campos Jacareí Eu estou sempre lá Em São José Dos Campos Jacareí Guararema Caçapava Aquela região ali O velho Vamp domina Estou sempre lá Então vamos nessa aqui Uma partida Que eu joguei A quarta de final Da Libertadores Contra o Palmeiras Primeiro jogo A gente achou Que ia ganhar O jogo estava na mão O Palmeiras empatou Três a três E eu tive a chance De fazer o quatro a três Que eu chuto a praca Porque você fala Bom Pedro Você ganhou esse jogo Esse jogo Era para ser goleada Foi quatro a três E no jogo seguinte A gente perdeu E foi eliminado Da Libertadores Essa vantagem Bebeto Ou Edmundo Dois grandes amigos Aí eu vou ficar em cima do mundo Bebeto é meu conterrâneo de baiana Edmundo está comigo Todo dia Vocês me fuderam Em cima do mundo Aí é mureta mesmo E eu não dou para trás Nessa porra aqui não Nunca dei para trás Salame Ou mortadela Ah mortadela Tranquilo Ontem Chapeu o coco Comi um prato de mortadela Lollapalooza Ou Coachella Eu não vou em nenhum dos dois Para mim tudo é ruim Tudo ruim Lollapalooza é ruim Como é o nome do outro? Coachella Eu nem sei o que é isso aí Eu nunca escutei Então pelo que eu já escutei O tal de Lollapalooza Vai esse aí Dira Paz Ou Andréa Beltrão As duas atrizes né E Dira Paz A morena né Bonitona Acordou lá Todo dentro Dira Paz Já sofreu No 5 contra 1 Com o velho vamp Aquela novela lá Você ficava lá Você era o rei do gado Por que você está no risário Porra Você não assistiu a novela Você vai querer saber E eu posso ser Que eu tenho errado A novela também Mas Dira Paz A Dira Paz A Dira Paz A Dira Paz era aquela Que tinha O bazinho lá né O bazinho na novela Que a mulher botava o leitinho Porque era de dormir A Dira Paz Mauro César Pereira Ou Flamimimi No cu porra Mauro César Pereira Que porra De Flamimimi Porra De Thiago Asmar Mauro César Fã 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 de Cateria Do Mauro César Galera Estou terminando aqui Mas não pergunte Para o Vampiro Sem corte Dê um like no vídeo Se inscreva no canal E vai de Bob O maior site de aposta Do mundo Tamo junto Saúde Oferecimento Bob Brasil Umbet